Oi gente, bom dia. Segunda-feira, dia oficial do regime de novo. Eu fiz até na sexta, não fiz na janta, se eu não me engano. E acabei de fazer atua com 64, mas não vou mostrar pra vocês que eu tô com muito preguiça com essa cara. De manhã, tomando Coca Zero, pra variar, queijo, presunto e mortadela e poleninho. É o meu café da manhã. Gente, eu vou comer a comida da minha mãe, que ela tinha mandado com batata, farofa, que eu não vou comer. Mas eu peguei a bisteca, ovo e saladinha de cenoura, que não poderia, mas eu vou comer mesmo assim. Jantando, eu fiz um ovo mexido com carne moída. Minha mãe mandou pra mim, eu acabei de dar uma colherada e falei, nossa, a carne moída da minha mãe é muito boa. E uma saladinha, Coca Zero, e é isso que eu vou jogar. Oi, gente, terça-feira. Hoje eu vou almoçar no japonês. E... mas eu vou pesar. Eu não vou tomar café da manhã. 64,6. Na verdade, eu tô pensando uma coisa. Se essa semana não abaixar o peso, eu vou parar o regime. E vou me dar por satisfeita com o que eu consegui até aqui. Eu sei que quanto mais peso se tem, mais peso se perde. E que os últimos quilinhos são os mais difíceis. Então... mas não tem problema, eu já tô muito feliz com esse peso. Eu só queria chegar nos 60 pra, né, arredondar e... É isso. Mas vamos ver. Eu não vou filmar o japonês, mas vocês já sabem, né? Tudo que puder pedir sem arroz, temaki sem arroz, pede. De preferência, não come as frituras. Não pela fritura, mas pelo carboidrato. E... se for comer os... os sushis... Come mais moderado. Eu não vou fazer nada disso. Só o temaki sem arroz é o que eu vou fazer. O resto, vou comer normal. Oi, gente. Olha essa minha cara. Então, como eu tava dizendo, é... Tem a... Fiz uma cirurgia pra tirar umas pintas. Bleh. Odeio. E... Ovinhos de codorna. É... Carne muito gostosa da minha mãe. E alface. De novo. Porque a criatividade tá... Nula, né? Mas tudo bem. Vambora. Bom dia, gente. É... Então vamos pesar? 64. Tá difícil, certo? Essa semana. Então... Olha isso. Já já mostro o que eu vou comer. Tô comendo o queijo perdido, uma tabela. E tô fazendo biscoitinho de queijo. Pra comer hoje, durante o dia. Oi, gente. Vim aqui rapidinho pra dizer... É... Que eu terminei o regime. Realmente, eu desencanei na quarta-feira. É... Fiz ainda na quarta. Na quinta eu parei. E... Cheguei a 63. E... Fico oscilando entre 63 e 64. Mas eu realmente não vou... Não vou mais fazer por enquanto. Agora a abordagem vai ter que ser de outro jeito. Vou mais pra frente procurar exercício. Alguma coisa assim. E... Mas de qualquer forma eu vou fazer um próximo vídeo. Que é o vídeo comentando sobre tudo isso da dieta. Então vejam o próximo vídeo. Se você acompanhar até aqui. É só ver o próximo. É só ver o próximo vídeo. 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 E aí